O governador José Ivo Sartori vistoriou nesta sexta-feira as obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Farroupilha na Serra Gaúcha. Localizada no bairro Santa Catarina, a ETI vai beneficiar cerca de 15 mil moradores do município. O investimento é de 11 milhões de reais, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. Isso coloca a Farroupilha na linha de fazer tratamento de esgoto, e não tem, hoje dá para dizer que é zero, é irrisório o que existe, não dá para considerar. Então, nós estamos considerando que não tem nada e vamos começar a fazer isso. Acho que nós conseguimos, com essa primeira etapa, chegar na ordem de 25% do esgoto tratado, e assim a gente vai gradativamente cumprindo esse compromisso. A obra vai elevar para 25% o índice de coleta e tratamento de esgoto de Farroupilha, dando continuidade à implantação do sistema de esgotamento sanitário do município. E esse aqui é apenas um exemplo, que é uma necessidade de fazer tratamento de esgoto. Da mesma forma que lançamos a primeira parceria público-privada na região metropolitana, excetuando-se Porto Alegre, que são nove municípios para os investimentos que aí são bem maiores, porque a gente percebe que o tratamento de esgoto ou esgoto tratado, ele chega num índice muito pequeno, de quase 14% em torno disso, e se sabe que são necessárias muito mais investimentos, e como o Estado e a própria Corsã não têm condições de fazer, era necessário estabelecer, e por isso, por lei, foi construída a primeira parceria público-privada. Legenda Adriana Zanotto